Música Fala galera do YouTube Lipponara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje pessoal estamos aqui com a nossa batizinha Pessoal, passar raiva com a moto de 3 rodas? Hoje não, hoje não Oi, achei muito policial aqui ó, ai, 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 olha só o crachá ali no pescoço dele, que legal Enfim manos, hoje eu resolvi fazer um escritetinho de bate, já fazia tempo que eu não achava mais, não encontrava mais escritetinho de bate E quem fez a corrida de hoje foi o Josepo, só a galera das antigas que se lembra desse maluco, o Josepo Ele fazia muitas corridas antigamente pra mim, e eu gostava muito dele, só que ele parou gente, de fazer corridas Opa, opa meu amigo, todo mundo foi retão, e eu fui, puladão, e já consegui passar Não, teu cara tá vendo teórico, meu amigo, tem umas pegadinhas, nossa papai, já cheguei como na corrida do Josepo Estralante, ó, ó, passo pra cá, nossa, galera, vou tentar passar tudo de first hoje Foi fazendo as corridas dele que eu, digamos que fiquei profissa, só que não, foi jogando as corridas dele que eu, ó, aqui tem uma pegadinha Que eu aprendi muitas coisas de skill test, então é um criador que eu curto pra caramba mesmo, ele faz muitas corridas legais Que obstáculo que é aquele, galera? Aquele obstáculo ali no fundo, é o obstáculo principal Desses que eu teste Ó, ó, aqui ó Sei 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 É o obstáculo principal, mano, primeira vez que eu vi esse obstáculo na miniatura Parecia que era, sei lá, mano, uma Uma cueca, não cueca não, as ideias cueca, velho Sei lá, é um X, galera, só com um X diferenciado Se é que vocês me entendem E, ó, quem não deixou o likeão ainda Ó, quem não deixou o likeão ainda, ó Explode o like, beleza? Quero ver vocês explodindo O likeão Ih, pensei que essa bomba ia explodir, mas não Ai, eu pensei que ia passar tudo de first, mas calma Ih, vamos que vamos, rapaziada Josepo, Josepo, Josepo Que nome, Josepo Pode ser que o nome dele seja outro, pessoal Mas eu conheço ele como Josepo Olha o que que o maluco fez, galera Colocou Ai, não deu pra passar, galera O maluco já tá chegando na minha cola já, Brasil Na verdade, não tá chegando Já chegou já, papai Mas ele caiu também Não caiu nada Olha o maluco esperto ali, ó Boa, chego aqui Na verdade, tem que passar pra cá, ó Ele obriga você pro lado, ó Porque ele não dá pra passar Tem que vir aqui Ok Nossa, pessoal E não, e não tá vindo o checkpoint Começa a me bater um desespero Quando não, quando não vem o checkpoint Nossa, quase que eu caí, velho Foi por um fiozinho de cabelo Bom, na descrição falava que era fácil Vamos ver se vai ser fácil mesmo Porque eu tô acostumado A fazer corridas muito difíceis Então Vamos fazer uma corridinha Fácil Entre aspas Eu quero passar Esse maluco aqui, esse pilantrinha Ele resolveu explodir no mapa Olha isso daqui, ó Tem o rosto de uma pessoa ali, mano Que bizarro Nossa, olha os loops ali na frente, galera Que animal Aquele obstáculo que vocês viram aqui Tipo um Um X Tem um alvo no meio, galera Provavelmente vai ser o O skill test Pra acertar o alvo Ai, mano Tá trolando, fi Eu tenho que chegar na cola do maluco, mano O maluco vai explodir na Na, 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 na race Aqui, meu Aqui não tem como fazer curva direito Não tem como fazer curva direito aqui Ó, moto buga Ó, a moto buga Às vezes tem que ir um pouco mais rápido Pra moto não dar aquela flicadinha, saca? Flicadinha Flicadinha Pensei que aqui Pensei que aqui ia ter aquelas plataformas Que sobem e descem, sabe? Nossa Ia ser complicado Bate Bate Eu gosto tanto de você, Batizinha Na verdade eu sou Então, antigamente Tinha rivalidade, pessoal Sabe a rivalidade que tem É... Playstation 4 e... Playstation e Xbox? Então, antigamente Tinha a rivalidade Akuma e Bat É... O Team... Quem era Team Akuma E quem era Team Bat Tinha muito essa rivalidade? Tinha muito essa rivalidade Agora passou um pouco essa rivalidade Vai, meu parça Esse obstáculo tá zicado, mano Quase que eu caí de novo, velho O que vai rolar aqui? Nossa, velho E o primeiro colocado O maluco é muito ninja Ele nem... Ele nem... Eu acho que o maluco é gringo, galera No mínimo Não que os gringos sejam mais profícios Do que o Brasil Aqui... No Brasil aqui A gente é mais profícia Óbvio Mas o maluco ali Eu nunca vi ele Aqui no meu comando E ele já chegou explodindo no mapa Ó Passa aqui Primeiro eu pego um pouco de velô Ai, mano Era só bater ali no cantinho No cantinho No cantinho Ó Padrão, clã Aê, ufa Peguei o checkpoint E agora? Pra onde que eu vou? Tem que descer aqui Esses loops Padrão Algo tá me dizendo Que eu vou conseguir passar o maluco Hein, gente Mas na boa Que ele foi ninja Ele foi Ele explodiu No mapa E agora? Pra onde que eu vou? Tem slowdown aqui Galera Nossa Tem que subir Nossa Tem que subir lá Galera Não, não vou conseguir subir Caraca Tem que pegar impulso Eu tenho que pegar muito impulso Gente Calma Calma Calma, meu fi É, aqui Eu tenho que pegar impulso Gente, ó Eu tenho que chegar naquele loop E entrar lá naquele quadrado vermelho Não consegue, né? Ó, mas vai ser muito difícil E como que o maluco passou, véi? Eu tô um pouco de cara, hein? Como que ele conseguiu passar, véi? Pô, tio Calma lá, mano Calma lá Quer ver eu passar, galera? Quer ver eu passar? Chama Passei Eu falo e faço Eu falo e eu faço Padrão O que tem de tão difícil O que tem de tão difícil Nesses obstáculos Que a galera tá resetando Nossa, é uma rampa de pedra, mano Ali no fundo A galera tem uma rampa de pedra Eu acho Ó, a galera tá caindo Vamos ver o que que vai O que que tá acontecendo Oxe, o que que é isso daqui, véi? Que negócio bizarro Caraca, mano Eu tô falando A cada skill test aí Que eu faço Tem coisa nova Isso que é bom, gente A gente encontra Muitos obstáculos novos Nesses skill testes O que que tá pegando aqui? O que que tá pegando? O que que tá pegando Que a galera não passa? Hum, tem meu pesadelo Ali, ó Eu sabia, mano É óbvio Que o cara tá vendo Teólico vai me pegar, mano É óbvio Amém Quando eu pensei Que ele ia ir Aí A galera tá travada No último obstáculo Ah, agora o maluco Terminou, mano Ó Tem o maluco que é sujão Calma lá Deixa eu ver o que tá rolando Aqui, ó Ah, pensei que era de pedra Mas não Caraca, mano Que obstáculo que é Ah, vamos tentar chegar Em segundão Pelo menos, né, clã Segundão Show é nóis Olha É um pouquinho complicado Essa mega rampa final Calma lá Eu não tô conseguindo Pegar o voo, gente É uma caixa da água Que tem ali no fundo, gente É uma caixa da água Que obstáculo Que alguém sabe Que obstáculo misterioso Que é esse Ah, velho Sabe o que eu vou fazer, mano Em vez de ficar tentando tanto Tô pensando em dar a volta Mas dar a volta Talvez me atrase muito Mas como o maluco Também tá demorando bastante É que a gente não consegue Pegar impulso A mega rampa, galera A rampa Aê Naquele pique Naquele modelo Tamo junto A rampa, pessoal A mega rampa Tava posicionada Muito pra baixo Então a gente tinha A gente descia Pra depois Pegar altitude E Não tava dando certo Não tava dando certo Pra pegar essa altitude Mas gostei, hein Isso que o testezinho Top Com a bate Isso que o testezinho Diferenciado Com a bate Olha a cara Desse maluco, ó Mano Ele tá com uma roupa Tron A roupa do motoqueiro E olha Olha a cara dele, mano Olha só Esse olhinho, ó Meu amigo Já pensou se acordar E dar de cara Com esse maluco aqui, ó Meu Jesus amado Mas enfim, pessoal Tamo junto Um salve aqui especial Pra todo mundo Que jogou comigo É nóis Tem duas pessoas Travadas agora Na rampa final E elas não estão Conseguindo passar Não tô conseguindo passar Então aquela Aquela mega rampa final Aquele alvo É um pouquinho Traiçoeiro mesmo Aquele alvo Misterioso Sei lá como que eu vou chamar E é isso, clã Deixem muitos joinhas Pra fortalecer Se inscrevam no canal também Um abração aqui do Lipão Até a próxima E fui Tchau Tchau O vídeo foi um pouquinho Mais curto hoje, galera Porque eu vou viajar Daqui a alguns dias Então eu não consegui Fazer o arrepeteco Então deixa o likeão E é nóis Tchau, tchau